A intensa estiagem e o baixo nível das águas do rio São Francisco deixaram os moradores de Pirapora, aqui no norte de Minas, em situação de alerta, em função da redução do volume da barragem de Três Marias, que auxilia no abastecimento da cidade. Já em Januária, o abastecimento da cidade é de responsabilidade da Copasa. Procuramos saber da Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais a real situação. A preocupação da população é a possibilidade de racionamento. Será? Aqui em Januária, o abastecimento está normalizado. A gente hoje capta em média 90 litros por segundo e essa vazão é suficiente para atender as mais de 14 mil migrações que a gente tem. A gente não tem problema hoje em Januária de racionamento e muito menos de intermitência no sistema. Então, para nós, aqui em Januária, o sistema é tranquilo e para as nossas cidades também do DTMF, super tranquilo, processo todo normalizado, abastecimento normalizado, sem perigo de desaparecimento. No ponto que a gente está hoje aqui no Rio São Francisco, até o Rio São Francisco chegar aqui, para a gente, essa água chegar aqui, ela recebe as contribuições do Rio das Velhas, ela recebe contribuição do Rio Paracatu, do Rio Urucuia, do próprio Rio Pandeiros, que são vazões significativas que aportam, que se integram à vazão que vinha na cara de São Francisco. Então, por isso que é muito tranquilo. A gente capta hoje 90 litros por segundo e a vazão de São Francisco, ela é muito, muito superior à vazão que é captada. Tem água, assim, para pegar os 90 litros, de uma forma tranquila, sem problema, que chega a mais de 500 mil litros, o que passa. A gente tira 90, então não tem grandes problemas em relação a isso, em função dessas vazões que são os afluentes, depois aqui, até chegar aqui em Januário. A diretora do Distrito Médio São Francisco da Copasa, salienta que mesmo a situação sendo de normalidade, não quer dizer que a água pode ser desperdiçada. Hoje, o que a gente sempre orienta, a gente tem alguns programas voltados para isso, é para que se use a água de uma forma racional, de uma forma coerente. Porque todo desperdício de água que se tem, você está perdendo também em valor. E também na questão do operacional nosso, porque você produz uma água, você tem gasto de energia elétrica, você tem gasto de produto químico, para depois essa água, às vezes, ela ser dispersada ali, ou por uma questão de vazamento, ou por uma questão de um mau uso. Então, sempre buscar a população, se conscientizar da importância que é usar a água de uma forma racional, em quantidade adequada para cada tipo de consumo necessário. E para isso, a gente tem alguns programas que a gente sempre está aberto a receber escolas para conhecerem como é que é o processo de tratamento de água, para ensinar para as crianças que estão aí formando uma nova cultura, uma nova sociedade, de como é um uso racional, não apertar descarga durante muito tempo, não deixar a torneira pingando, porque cada gotinha daquela, no final do dia, é um balde, uma caixa d'água cheia de água. Então, isso é importante, que as pessoas usem a água de uma forma racional.